O projeto de lei que desobriga o uso de máscaras em Goiânia foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Avaliamos a questão da constitucionalidade do projeto que o prefeito mandou. É totalmente constitucional e também importante para o momento que vivemos, né? De vista que estamos passando de pandemia para a edemia. Depois, a proposta seguiu para o plenário, onde passou por uma primeira votação. Ele foi aprovado por unanimidade. A Ava Santiago, que apresentaria uma emenda para que a capital tivesse o passaporte da vacina, voltou atrás. Aqui eu vou votar a favor, porque esse foi o nosso entendimento, mas porque é lugar aberto. Agora, em lugares fechados, caso o executivo mande, eu só voto se a gente conseguir avançar nessa condicionante. Lugares fechados tem que ter necessariamente a exigência de comprovante de vacinação. Sem nenhuma manifestação, o projeto de lei foi aprovado de forma acelerada na casa. Essa rapidez é permitida em casos de projetos ligados à pandemia. A urgência, porque nós de Goiânia fizemos essa flexibilização através de lei. E a lei é muito mais demorada. Alguns municípios fizeram por decreto. Veja que já tem vários municípios que estão com essa tratativa já em vigência. Então, nós temos pressa. Goiânia atingiu 75% de vacinação e nós queremos adequar a cidade de Goiânia às demais cidades da região metropolitana. Agora, a proposta vai para outra comissão, a da saúde. A comissão vai analisar se, de fato, essa propositura da prefeitura deve ser aplicada. A nosso ver, as informações que já temos, é que é pertinente a flexibilização de máscara e espaço aberto. A votação na comissão de saúde deve acontecer já na manhã desta quinta-feira. E assim, o projeto de lei pode ser encaminhado logo em seguida para a segunda e última votação aqui no plenário da casa. Se ele for aprovado ainda na quinta, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, pode sancionar no mesmo dia. A intenção é permitir que os goianienses andem por locais abertos e sem aglomeração, sem máscara, a partir de sexta-feira. A redução nos índices da pandemia e o avanço da vacinação foram fundamentais para essa flexibilização. Esse infectologista avalia que a desobrigação do uso de máscara neste momento é seguro. O nível de transmissão do coronavírus no nosso meio está bem reduzido. O número de internações de pacientes por covid também muito reduzido e também mortes bem reduzidas. Desta forma, somado ao fato que nós já estamos com 75% da população com duas doses da vacina, podemos considerar realmente neste momento a possibilidade de liberação do uso de máscara em ambientes abertos na nossa cidade como também no próprio país.